É melhor eu parar por aqui, daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca sem usar algema, sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você, e você comigo só metade Tem hora pra ir embora, mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida Mas bem que eu queria É que o seu perfil de querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida calma Você fica comigo o dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada, e na vida eu faltei nessa alta Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada, não combina com a minha vida calma Você fica comigo o dia e o resto é balada, 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 balada Você gosta de ser enganada, e na vida eu faltei nessa alta Desculpa não ser esse cara 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 Desculpa